Galera, quando eu comento pra vocês que Black Mythic Kong é o gote do povo, é porque ele não é o gote dos jornalistas, né? Hoje foi divulgado oficialmente aí a lista de todos os envolvidos na Golden Joystick Awards, o mais antigo, a premiação mais antiga de videogame, se eu não me engano ela existe desde a década de 80, 83, 84, alguma coisa assim. E diferente do The Game Awards, que geralmente é feito muito ali por especialistas e tal, o Joystick, as premiações elas acontecem mediante a votação do público em geral, de quem realmente vai lá e joga o game, tá ligado? Então eles mostram uma lista, nessa lista você pode entrar lá e votar nas 18, 19, 20 categorias que eles colocam e aí sim, né, no dia lá em novembro e tal, eles fazem a premiação mediante o que o povo escolheu, porém, os jogos a serem listados nessa categoria é feito pela imprensa, pelos jornalistas, né? Sites aí renomados, né? Na gringa e tal, eles votam entre si, não sei como é que é feito isso direito, mas eu vou deixar aqui um link com algumas informações que talvez esclareça pra você isso. E aí quando eles colocam essa listagem que eles escolheram, aí sim o público, né, pode entrar lá e votar. E dessa vez, né, já no Golden Joystick Awards, Black Mythic Punk ficou de fora. Não entrou em nenhuma das 19 categorias. E aí é aquela coisa, né, eu não sei o que é necessário pra entrar numa premiação, Então, o porquê Jogo X entra e porquê Jogo Y não entra, né, pode ser questão de nota. Black Mythic Punk não alcançou 90, né, pode ser por esse motivo. Eles olham nota de Metacritic. Pode ser problemas dentro do Jogo X, Jogo Y que o coloca de fora. Porque sim, nós sabemos que embora tenhamos adorado, amado Black Mythic Punk, ele tem problemas. Será que são esses problemas? Será que é performance? Bom, fato é que o jogo está de fora do, né, Joystick Awards desse ano. E eu, galera, eu já venho cantando isso pra vocês desde que o jogo lançou, né, Desde que a gente viu as notas do game, eu já venho comentando isso com vocês. Porque a gente viu, né, e, tipo, cara, os critérios que alguns ali colocaram nota baixa pro jogo Que não faz sentido nenhum, né. Então, desde lá, eu já venho comentando com vocês que é muito possível Black Mythic Punk ficar fora até mesmo da The Game Awards. Não por não merecer, mas porque muitas das vezes, quem está lá colocando os games, não gostou do jogo E não vai colocar ele lá, né. Cara, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Eu tô aqui no SBT Games, tá, foi o primeiro lugar onde eu vi as notícias aqui. E aqui eles colocaram a listagem, né, a lista das todas as categorias. Se eu não me engano, são 19 mesmo, tá. Depois eu vou colocar esse link pra que vocês possam ver. Vou deixar na descrição bonitinho, tá. Tem melhor narrativa, melhor jogo multiplayer, melhor design virtual. Ah, ó, aqui, ó. Entrou, entrou em design virtual. Então, correção já. Eu leio sempre junto com vocês, tá, galera. Então, correção. Ele não está como o melhor jogo do ano no joystick, beleza? Ele está aqui como design visual. Deixa eu ver se ele entra em mais algum lugar. Eu sei que o que eu li e que eu vi é que como jogo do ano ele tá fora. Indie, ele entra? Não entra também. Deixa eu ver. Prêmio ainda sendo jogo, né, sendo jogado. Não entra. Mobile não entra. Estúdio do ano. Não entraram. Melhor expansão. Não é expansão. Melhor design de áudio. Não entrou. Melhor trilha sonora. Não entrou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui também não. Melhor ator coadjuvante. Não também. Não. Aí tá aqui, ó. Essas são as categorias que realmente importam, né. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Jogo do ano pra PC e jogo do ano pra console. Nós temos aqui pra PC Animal Well, Balatro, Frostpunk 2, Satisfactory, Tactical Brief Wizard, UFO 50. Eu conheço, acho que só Frostpunk. E pra console, né, nós temos aí o Astrobot. O jogo do ano pra Joystick Awards é Astrobot, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2, Prince of Persia, The Lost Crown, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Se eu não me engano, esse aqui é o mais recente, né. Então não, não tem Black Mythicom como jogo do ano nessa premiação. Deixaram ele de fora. É como eu falei, né, eu não sei se... Depois eu vou até olhar, né, as avaliações no Metacritic desses games aqui. Não sei se todos eles têm 90 a mais e tal. Mas Black Mythicom não tem. Se esse for um critério, é um dos motivos pra ele estar fora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele entra aqui. Melhor jogo em acesso antecipado. Ó, melhor jogo em acesso antecipado, cara. Eu achei também estranho não terem colocado aqui aquele jogo dos produtores do War. No Rest for the Wicked. Cara, No Rest for the Wicked pra mim foi... Pra mim, junto de Hades 2, foi, cara, os dois melhores jogos de acesso antecipado nesse ano. Né, Hades 2 tá aqui e merecidamente... Cara, Hades 2, ele lançou praticamente... Esse acesso antecipado dele é praticamente pronto. Incrível. Mas no Rest for the Wicked eu acho que caberia aqui também, mas não tem. Não sei também se são problemas de lançamento, eles decidem, né. Pô, se o jogo teve vários problemas ali quando foi lançado, perform e tal. Não sei, não faço ideia. É, melhor hardware pra jogo, melhor trailer. Aí entra aqui os jogos mais aguardados e tal. E termina, né, galera. Então, assim. Black Mythic Kong está fora. Completamente fora. De uma das, né, maiores premiações de game pro ano. Dessa vez ele não está e não vai, né. Dessa vez e não vai, né. Ele não vai entrar. Ele entrou apenas como o melhor design visual. Melhor design visual, beleza, tá lá. Fora isso, não existe premiação nesse evento no qual Black Mythic Kong possa entrar, tá. Eu acho... Já tô dizendo. Eu acho que... Pra quem tava esperando... Pô, Kalil. Nossa, é gote, é gote, é gote. É, eu concordo. Ele é o meu gote. Eu, Kalil. Pra mim, Black Mythic Kong é o gote desse ano. O jogo do ano. O jogo que eu mais me diverti. O jogo que eu mais produzi conteúdo. O jogo que eu mais gostei de fazer. Aqui tô no NG mais 3 ou 4, se eu não me engano. Jogando sem parar com vocês. Então, assim. Foi pra mim o ápice, tá ligado? Ele entregou muito mais do que eu estava esperando. E pra mim, ele merecia, no mínimo, concorrer a esse prêmio. Mas ele não entrou aqui. E é possível que ele continue sendo apenas o gote do povo, tá. Eu acredito que depois dessa aqui, é muito provável que no The Game Awards ele também não entre. É aquilo, né. Se no The Game Awards só for entrar jogo de notão, ele tá fora. Ele tá fora. Eu nem sei quanto que tá hoje no Black Mythic Kong, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele deve estar 81, 82. O que não é uma nota ruim. É uma nota verdinha. É uma nota boa. Mas, ainda assim, existem motivos. Quer ver? Black Mythic Metacritic. Deixa eu ver. Atualmente, ele tá lá. Ah, é 81, ó. Ele tá com 81 e 83 também de usuários. Então, ele não é um jogo de notão, entendeu? Existem problemas no jogo? Existe. E talvez isso tenha a falha. Eu não quero ser conspiracionista aqui, não. Falar que, ah, é porque realmente jornalista... Mas pode ser, né. Pode ser. Mas também pode ser porque, realmente, os próprios usuários... Vocês veem que os usuários donam a 83. Mas, ainda assim, é o meu gote. Se é o seu ou não, comenta aí. Mas, ele tá fora do joystick. E, provavelmente, esteja fora também do The Game Awards. Galera, comenta aí sua opinião sobre isso. Tamo junto demais. Tamo trazendo a notícia. Agora é com vocês, tá bom? Comenta aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.